Boa tarde, o cantor Zé Neto deu entrada ontem aqui na emergência do hospital de base. Ele foi vítima de um acidente de trânsito em rodovia com uma alta cinética. Foi atendido pela equipe de cirurgia do trauma aqui do hospital e após avaliação inicial foi levado aos exames, às tomografias que constataram fratura em arcos costais, uma contusão pulmonar pequena e algumas lacerações no membro superior esquerdo. Após os exames foi levado ao centro cirúrgico para curativo e estrutura dessas lesões no membro superior esquerdo. Após o centro cirúrgico foi então encaminhado à unidade de terapia intensiva do hospital de base. Isso, a situação do Zé Neto após o atendimento da equipe do trauma, como o doutor Paulo acabou de dizer, é completamente estável, mas pela cinética do trauma é imperativo que a gente faça a observação do quadro clínico global, analgesia e sinais vitais por no mínimo 24 horas a 48 horas. Essa reavaliação constante é o que vai dar total segurança para no momento da alta a gente saber que realmente ele está em condições perfeitamente estáveis. No momento é completamente estável, é só essa vigilância que é muito importante nessas primeiras horas.